Eu acho lindo o jeito que tu pinta Da minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida, frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê feed não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda hora Eu acho lindo o jeito que tu pinta Da minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida, frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê feed não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda hora